Agora a gente está conhecendo alguns grupos que fazem cover da gente E é tipo como se a gente tivesse um clone, ó Essa aqui faz eu Ela sou eu E aí cada um está conhecendo A pessoa do grupo So you are? So you are so cute They are so cute This is so cute They came in their looks Like in our looks It's just fake But it's so cute Oh my god Wow Wow That's crazy What's happening So this is Tiara from the NIH Museum Oh my god Hi What's up live? Oh my god Oh my god Oh my goodness Don't say that It's easy Thanks to me too I'm going to read my wallet Obrigado. 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 A gente está fazendo uma camiseta Igual para a gente A gente está fazendo uma camiseta E aí Posso fazer uma foto com você? Oh, meu Deus Oh, é isso aí Oh, eu fiz a bad Oh, eu fiz a bad Oh, eu fiz a bad Um pouco O que é isso? O que é isso? E o É sério, olha isso Ela é a Hina Ela faz a Hina e ela é tipo Igualzinho Ele faz o Christian Já mordou igual aí Mas olha, arrasa as minhas Eu desisto de vocês Eu desisto de vocês Foi lindo, vocês arrasam Sério Gente, eu não sei falar nessa live É verdade É verdade Sim O nato foi É verdade Até mesmo Uma vez Vamos Vamos?